Às vezes a realização dos nossos sonhos está na palma da mão. Casa, carro, viagem, caminhonete ou só ficar tranquilo? Com meio milhão de reais dá pra realizar qualquer sonho. Tem mais 10 sorteios de 10 mil reais. 500 mil reais é muito dinheiro. E aí, já tá coçando a mão? Edição especial com meio milhão de reais. 10 prêmios de 10 mil e um mega sorteio de meio milhão de reais. Segure essa oportunidade e compre já o seu imposto de venda mais próxima. Ou em nossos canais digitais. A realização do seu sonho está em suas mãos. Então, vamos lá.